amém irmãos essa é a palavra de Deus está no livro de João capítulo 7 versículo 30 e 4 e 35 versículo o versículo 34 Jesus diz para os judeus eu vou ler desde o 33 disse-lhe pois Jesus ainda um pouco de tempo estou convosco depois vós me depois vou para aquele que me enviou vós me buscareis e não me achareis aonde eu estou vós não podeis vir disseram pois os judeus uns para os outros para onde irá esse que não acharemos irá porventura ao dispesso entre os gregos Jesus ensinará os gregos que palavra é essa que disse buscar-me e não me acharei e aonde eu estou vós não pode ir irmãos é forte né mas o que eu quero dizer para vocês nessa palavra é o seguinte as palavras de Jesus os ensinamentos de Jesus a bíblia está muito mal interpretada e muito mal compreendida nessa história de João 7 e 30 e poucos você vai ter essa atenção que há uma dúvida há um desencontro nas palavras de Jesus e na interpretação dos judeus Jesus diz para onde eu vou vocês não podem ir para onde eu estou vocês não vão para ir me buscar mas não acham porque o judeu não queria ele e o judeu diz mas que conversa é essa desse cara para onde é que ele vai que ninguém pode ir será que porventura ele está dizendo que vai para procurar os dispensos de Israel que está na Grécia será que ele vai ensinar os gregos não compreenderam não agora se eu me disser que nesse mundo de agora tem muitos desse jeito que não compreendem naquela época que Jesus estava com os discípulos ele disse assim o que é que o mundo diz que eu sou dizendo pois discípulos o que é que o mundo diz que eu sou e eles disseram assim um disse que é Elias que Heródio degolou e voltou outro disse que é João Batista outro disse que é um grande profeta e Jesus disse o que é que vocês dizem que eu sou eles ficam calados eles não tem palavras eles estão muito preocupados mas Pedro diz eu digo que tu és o Cristo o filho do Deus vivo quer dizer Pedro tem uma visão tão espiritual que Jesus diz muito bem Simão Bajorna e tu não revelou carne e sonho mas revelou meu pai que está no céu você é pedra e sobre essa pedra edificarei assim a igreja e as portas do céu não prevalecerão o contrário meu irmão é muita coisa a ser entendido no mundo espiritual se você ver Jesus conversando com a mulher samaritana eu hoje eu vou descrever para vocês em poucas palavras quem é a mulher samaritana a samaritana é uma parte da judéia e foi partindo também e uma capital de um pedaço ficou Jerusalém e a capital do outro pedaço ficou Judá Judéia a Judéia e a Samaria era um pedaço de Jerusalém dividido o país em dois reis mas na Samaria ela passou a a capitária Judávia ela passou a a deixar as pessoas morar lá de qualquer jeito sem obedecer a lei criando as suas próprias formas de adoração então os judeus de Jerusalém conservados não cumprimentavam aqueles judeus desorganizados por isso que a mulher diz como é que você senta um judeu? fala comigo Deus eu tenho Deus eu tenho